Hum, as tetas estão secando na TV brasileira. Pois é, cada vez mais gente famosa demitida. Nesse vídeo você vai conferir 30 apresentadores da TV super famosos e demitidos. Bloco social, começando. Vamos começar pelo Arnaldo Duran, jornalista que passou pelo SPT, pela Globo e foi demitido da Record depois que doou 1 milhão para a Igreja Universal. Ele ainda foi demitido com uma doença rara e causou revolta entre muita gente, inclusive quem gosta da Record. Vamos que a gente chega ao Boris Kazoi, ele que já foi do SPT, já passou pela Rede TV, estava na CNN Brasil. E infelizmente essa figura, que é um ícone do jornalismo na TV brasileira, isso é uma vergonha, acabou sendo demitido aos 84 anos. Chegamos então a Carla Vilhena, que passou boa parte da vida de jornalista lá na TV Globo. Foi demitida em meados de 2019 e recontratada na CNN Brasil. Estava lá e o público até que gostava, mas teria um alto salário e aí a CNN acabou demitindo. Cecília Flash era um dos rostinhos mais conhecidos da Globo News, pois é, mas segundo o site Xixi Fofoca, ela teria falado mal do canal e acabou sendo desligada após mais de 10 anos na Globo News. E aí, falaria mal da empresa que você trabalha, sim ou não? Cris Flores não foi demitida do SPT, mas a geladeira dela está demorando, já faz quase 6 meses que ela está lá. Deixou o Fofoca lesando, ninguém sabe a quantas anda, nem o que falar dela. A gente sente saudade, por que não? Ela apresentando o programa Silvio Santos. Chegamos a Cristina Rocha, que é a apresentadora do Casos de Família. Já faz mais de um ano que o programa está fora do ar. O SPT diz que vai voltar, a gente está esperando. Tem gente que diz que a Márcia Fu vai voltar no lugar dela. Será? Cristina diz que não foi demitida e a gente fica feliz. Chegamos a Cris Dias. Ela que foi a apresentadora do Globo Esporte, do Esporte Espetacular, passou muito tempo lá na TV Globo. Até que migrou para a CNN Brasil desde a inauguração. Foi demitida, foi para a Band e lá na Band, no canal do Crack Neto, também acabou desligada. Já o Daniel Adjunto começou lá no Rio Grande do Sul, chegou ao SPT, fez muito sucesso, deixou o canal de Silvio Santos e foi para a CNN Brasil. Do nada, o rapaz que é assumidamente gay acabou sendo demitido. Será que isso tem alguma coisa a ver? Me conta que eu quero saber. Já ele, o Douglas Belan, era apresentador da Globo no Mato Grosso. Enviaram um nude lá e ele sem querer mostrou ao vivo. Acabou sendo demitido, mas foi recontratado pelo canal da Globo Tem, no interior de São Paulo. Dizem que ele está muito melhor da vida. Já o Dudu Camargo, claro, o Brasil inteiro foi um acontecimento. Ele está processando o SPT depois dessa história de ele ter feito cocô no camarim e ter perdido o emprego. O SPT quer fazer um acordo, cerca de um milhão de reais. E aí, quem tem razão? Hoje está lá no Piauí. Tem também ela, Érica Reis, que era apresentadora do Leitura Dinâmica e do Jornal da Rede TV. Uma das jornalistas mais admiradas do canal. Mesmo assim, depois de tanto tempo lá na Rede TV, acabou desligada em 2023. Chegamos então a Fábio Turci. Ele que foi correspondente da Globo nos Estados Unidos e na Europa. Era um cara que estava lá apresentando o Jornal da Globo. Foi demitido no finalzinho de 2023 e muita gente não acreditou. Ele agora está apresentando podcast aqui no YouTube. Tem também Fábio William, que trabalhou mais de 30 anos na Globo em Brasília. Chegou a apresentar o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, o Jornal da Globo. O cara simplesmente abandonou a carreira de jornalismo. Hoje ele é psicólogo. Mudou muito rápido de profissão. Vamos que a gente chega a Fabiola Gadelha. Ela que fez muito sucesso na Record, no Cidade Alerta e também no Balanço Geral. Ela estava recebendo da Record por ser contratada já há cerca de um ano e meio fora da TV. O canal, bom, desligou-a depois que o contrato chegou ao fim. Até agora não voltou à TV. Fátima Bernard estava na Globo há 37 anos. O contrato dela chegou ao fim no final de 2023. Nem ela procurou a Globo, nem a Globo procurou a Fátima e ela acabou se desligando. Vai apresentar as Olimpíadas no canal do Felipe Neto aqui no YouTube. Tem também Fernanda Gentil, que vai se juntar a Fátima Bernardes na empresa do Felipe Neto. Ela que já atuou no esporte e no entretenimento da TV Globo, mas infelizmente nada deu muito certo. E a gente fica torcendo para que ambas sejam muito felizes nessa nova empleitada. Chegamos a Flávio Meireles, ele que era apresentador do Globo Esporte no Piauí. Nas redes sociais ele pediu a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro e acabou sendo demitido do Plim Plim. Ele pediu desculpas a todo mundo e a gente fica torcendo para que ele volte logo à TV. Chegamos a Juliana Morrone, também atuou na Globo há mais de 20 anos no ar. Pois é, o contrato dela chegou ao fim em 2023 e por enquanto ela não retornou à TV brasileira. Mas é uma grande jornalista. Vamos que a gente chega a Giovanna Telles, também como Juliana Morrone, atuava na Globo em Brasília há mais de 15 anos. Bom, foi demitida em 2023 e hoje está no canal do governo, na TV Brasil, também como jornalista e apresentadora. Chegamos então a Leila Sterenberg, ela que é jornalista e foi uma das primeiras apresentadoras da Globo News desde que foi inaugurada, no final dos anos 90. Mesmo reconhecida pelo público como grande apresentadora, a Globo acabou demitindo-a em 2023. Ela, por enquanto, não retornou à TV. Chegamos a Luiz Ernesto Lacombe, que também passou pela Globo, pelo esporte, foi parar lá na Rede TV e hoje está trabalhando. Como comentarista, é aqui no YouTube e também para alguns portais ligados à direita brasileira. Chegamos a um grande apresentador da TV, Luiz Carlos Braga. Ele estava na TV Brasil, que é a TV do governo, apresentando, sendo repórter, jornalista e criticou o governo Lula. E por isso, muita gente lá não gostou. Ele acabou sendo demitido. Outro grande nome da TV é o Manuel Soares e muita gente lembra das várias tretas que tinha entre ele e a Patrícia Poeta. Ele foi demitido em 2023 da Globo por ter infringido um código de ética da empresa e ter discutido, aparentemente, com alguém dos bastidores do Plim Plim. Chegamos a Mara Maravilha. Ela que estava lá do SPT, entre idas e voltas, há quase 40 anos. Mesmo assim, essa amizade toda com o Silvio Santos não segurou-a no emprego. E ela deixou o SPT em 2023. Até agora, não retornou à TV brasileira. Já Marcela Raal foi uma das primeiras apresentadoras da CNN Brasil. Mas, segundo os sites de fofoca, ela tinha um dos melhores salários da TV. E aí, a CNN enxugando tudo. Depois que o governo Bolsonaro acabou, ela acabou também sendo demitida. Chegamos a Márcia Wiktizak. Ela que foi jornalista, comentarista e, de vez em quando, aparecia nas telas da Globo, principalmente na política em Brasília. Estava no Plim Plim há mais de 20 anos. Mesmo assim, acabou sendo demitida. Já o Márcio Garcia continua contratado da Globo. Ele está quase implorando para ir apresentar um programa lá na Record. Mas a Globo não deixa. O contrato não chegou ao fim. Então, a Globo nem pensa em demití-lo. Paga e ele continua em casa ou cuidando da vida. Na TV, por enquanto, não. Milena Ciribele tinha deixado a Globo há 17 anos atrás e estava no esporte lá da Record, do canal do Bispo. Justamente no ano em que a Record está investindo em esporte nos campeonatos estaduais, Milena acabou deixando o canal. Pode ou não pode? Chegamos a Nádia Haddad. Ela que é apresentadora e atuou muito tempo na Band. Foi para o SBT apresentar o Big Off Brasil. Nessas novas mudanças do SBT e vários novos programas, ela não ganhou nenhum para chamar de seu. Pode aparecer no canal do Silvio Santos, mas não como apresentadora do seu próprio programa. Natália Ariede era apresentadora substituta do Bom Dia Brasil, do SP1, SP2, na Globo e em São Paulo. A moça preferiu se desligar da TV e estar cuidando mais da vida pessoal, da família, dos negócios, da própria família. A TV, acho que ela não volta mais. Chegamos a Oliveira Andrade. Ele que foi contratado pela Record no final de 2023 e chegou a apresentar jogos do Campeonato Paulista em 2024. Mesmo assim, no meio do campeonato, ele acabou sendo demitido do canal do Bispo. Vamos que nossa lista segue e a gente chega a Otaviano Costa. Ele que teve algumas oportunidades no SBT depois que deixou a Globo, mas nada deu certo. Há quem diga que nunca viu ele apresentando o Cozinha e Se Puder, o reality show lá do SBT. Você viu, não viu? Bom, esse programa saiu do ar em bem pouco tempo. O Otaviano, só na internet. O Siqueira Júnior Bom. Muita gente sabe que ele foi demitido da Rede TV. Ele continua apresentando o novo alerta nacional, o novo alerta, lá para o Amazonas e não mais em Rede Nacional. Será que ele volta na Jovem Pan em algum outro canal? Sim ou não? Tiago Pavinato era apresentador da TV Jovem Pan, mas apesar da audiência super embaixo da Jovem Pan, ele acabou sendo demitido porque teve um desencontro com um desembargador em São Paulo e a Jovem Pan não gostou. Chegamos a alguém que é muito grande na TV do Rio de Janeiro, o Wagner Montes Filho, filho do apresentador falecido Wagner Montes. Ele estava no balanço geral desde que o pai faleceu. Mesmo assim, mesmo com muita fama, acabou sendo desligado do canal do Bispo da Record no Rio. E aí, quem você contrataria se fosse dono de um canal de TV? Me conta que eu quero saber, diz de onde você fala, se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social.